Música Música Ana, obrigado, Deus vindo, finalmente conseguimos um tempinho para a entrevista Certo, certo Como já falamos foi ao cabo em off foi difícil, encontramos aqui um espaço já foi para aqui há um mês dois, três, como nós falamos um bocadinho, para conseguir realmente trazer aqui para esta entrevista sobre pessoas com interesse não é? Que é o teu caso Certo, já fico assim Estou de orgulho É um colega gigante Ok, olha e também como tinha dito mais ou menos em off, mas recolo-te agora vieram ter comigo um professor pelo menos dizer que pá, que beijo falar ali com a Anec porque aquele mundo do futebol e conciliado com a qualidade que eu vejo nas aulas isso é isso é bom e quando se vê alunos tão baldos por aí e quando se vê alunos que conseguem conciliar uma atividade desportiva ir e vir todos os dias cansativo e etc é muito bom Sim Deixo, pronto a parte disso tu não és minha aluna direta mas és aluna aqui da escola Certo E há quantos anos estás aqui na escola? Sempre estiveste aqui? Deste século? Sim Sim Por acaso sempre pertenço ao agrupamento Sim, sim Tu és daqui mesmo daqui da zona? Sim, sou de Pinheiro de Pinheiro aqui pertinho Sim De Pinheiro Certo Ah, ali gente interessante Sem dúvida uma boa terra Então e tu começaste a jogar futebol quanto? Como é que se usou essa tua ideia? Esse teu gosto esse teu prazer não é isso? Certo sim Eu na verdade eu acho que não mou assim um clique acho que na altura conforme nós vamos crescendo nós vamos nos identificando com alguma de atividades e na altura eu achava piada em ir para jogar futebol com os rapazes não sei eu tinha um gosto um certo gosto com aquilo És uma Maria da Paz É já chamaram isso certeza? Claro várias vezes não é? Mas isso desculpa isso é mau? Para uma menina é mau? Depende depende das interpretações ou das intenções de quem de quem eu diz Ok porque pode ser depreciativo sim ou pelo contrário até uma menina com umas estabilidades acima da média certo certo mas normalmente esse segundo não é não é por aí é um bocado com preconceito um bocadinho sem do género olha-me por aí é isto aqui ridículo é sentes sentes isso sentes que há ainda muito preconceito em relação a neste caso a uma menina que joga futebol e logo se joga futebol é Maria Rapaz achas que ainda vai haver isso fora do meio do futebol há muito isso? Eu acho que tem vindo a melhorar muito eu não tenho muitos anos de experiência não é porque ainda sou nova mas acho que tem vindo a melhorar a nível geral mas ainda há sempre qualquer coisa claro há alguma coisa ainda que realmente nos põe a olhar do lado mulheres a jogar futebol mulheres a conduzir mulheres a fazer olha mulheres operárias em coisas que são de homem ridículo não é a sociedade ainda tem muito de trabalhar não achas? Sim nesse sentido acho que principalmente pelo menos aquilo que eu sinto é que as pessoas mais novas e mais jovens já têm uma abertura diferente em relação ao tema até porque eu acho que tem-se começado a construir isso mas mesmo as pessoas mais velhas eu acho que ainda têm assim um preconceito um preconceito estranho por exemplo a mim incomodava muito o facto de me chamar Maria Rapaz e o facto de eu passar e não é? e dizer esse comentário depreciativo claro sim olha uma coisa portanto voltando ao que estávamos a dizer achaste que devias que tinhas aquela coisinha do futebol certo e começaste a treinar aonde? ora bem para começar a história é muito longa está bem então é lá lá está como eu disse eu jogava muito nos intervalos aquilo era a minha ocupação basicamente com a rapaziada sim com a rapaziada e eu dava uma eu achava espetacular aquela competição com os rapazes porque era uma coisa que apesar de haver sempre aquelas brigas era sempre uma coisa muito saudável que permitia expor as nossas qualidades ali em algo percebe era uma coisa assim que eu gostava e dava para entreter era engraçado e então comecei a treinar a treinar a brincar com os meus colegas jogar à bola assim nos intervalos e um dia chegaste a casa e em casa mãe pai mãe eu quero ir para o futebol minha filha e passa um ano passa dois passa três passa quatro até porque a minha mãe achava que aquilo era uma fase achava que aquilo era uma fase e que era uma coisa que que pronto que ia passar que aquilo no futebol que era que os rapazes depois eu ia pronto eu ia perder o gosto entendi ok e então eu ia para mais ou menos no meu sexto ano e eu sempre fiz isso sempre sempre jogava à bola com os com os meus colegas e então para o meu sexto ano a minha mãe realmente decidiu pôr-me no Várzea aqui no Várzea aqui no Várzea que tinha uma equipa feminina não federada ainda e então era muito pequenita não é tinha 11 anos e então como é que foi como é que foi essa primeira experiência assustou-te? de certa forma porque não é não me assusta porque até eu até acho que sou uma pessoa que tenha que encaixe bem nas coisas que sou uma pessoa que me adapta bem nos ambientes tendo em conta desculpa não é que o futebol seja assustador desculpa a pergunta foi no sentido que uma menina num contexto muito infelizmente digo eu muito masculino não é? foi nesse sentido portanto lidaste bem com isso? ah sim sim eu apesar dos outros me dizerem que claro nunca me sentia bem com isso com o facto de me dizerem isso eu tinha estava tranquila ficam para trás nas costas era isso mesmo eu sabia quem é que eu era não é? claro e sabia que aquilo pronto era um hobby e pronto então eu deitava tudo para trás nas costas ou seja aquilo claro que incomoda porque é sempre um comentário assim infeliz não é? mas então várzea várzea durante durante o que? um ano um ano sim minha mãe levava meus treinos e tudo depois começaram a olhar para mim e dizer que aquilo contexto só de treino não vale a pena não vale mas não não é tão proveitoso como se eu me inscrevesse num clube assim federado uma coisa assim mais certo em que houvesse jogos para para nos desenvolver e pronto e então minha mãe tinha um amigo que treinava as séniores treinador do guarda-redes das séniores do Romariz do Romariz do Romariz e então então eu fui para o Romariz eles foram lá ver treinos ao básico e fui para o Romariz e pronto e cresci lá mais um bocadinho e entretanto um treinador meu saiu para o Lanque precisamente saiu para o Lanque e então surgiu a oportunidade também de eu ir e eu pensei bem vamos então vamos um contexto ainda mais competitivo vamos então a assentar um degrado um degrado acima sempre a crescer um degrado é sim e então na outra sabiamente aquilo que estava aquilo que estava a fazer não é porque Romariz é aquilo que eu usava e é 20 minutos mas Vila Verde já é assim puxadita e já é muitos quilómetros já é assim puxadita sim e atravessar a Braga como trânsito e tudo pronto despesas o cansaço conciliar estudos certo era uma coisa assim muito complicada ok e depois e depois fui para o Paralanx estive lá há dois anos e então o ano passado acabou a época e surgiram propostas surgiram propostas se vai com o sinal entre as quais uma delas foi a Vitória ok não sei se podes falar das outras não queres não pronto ok o Vitória o Vitória foi e optaste pelo Vitória és daqui és relativamente próximo o Vitória é um clube impressionante sim com pergaminhos forte é um dos grandes clubes nacionais e quer dizer foi excelente sim sim apesar daquilo que pensam o Lanck o Lanck e o Vitória estavam estavam num patamar muito similar naquilo que é o futebol feminino pronto é isso que eu não conheço confesso porque o futebol masculino claro que não é outra coisa não há comparação não há sequer comparação claro que sim mas apesar disso o Vitória e o Lanck estavam num patamar muito similar ok entretanto então eu optei por escolher um clube que me oferecesse mais estabilidade mais conforto até por estar aqui mais perto de casa mais próximo isso parece que não importante e se calhar já pensa um bocadinho em futuro não é? tu para o ano vais voar para uma universidade certo talvez ali a universidade de Ninho talvez sei pronto ok certo vais tentar jogar talvez com isso um bocadinho não é? sim olha uma coisa pronto estás no Guimarães há um ano não entrei neste ano entraste nesta época sim sim não faz mal ok e eu estou no Guimarães é o meu alento eu estou no Guimarães estou no Guimarães olha eu vou-te ser muito honesta isso eu antes de fazer esta entrevista estive a fazer um pequenino trabalho de casa porque eu e estive a ler uma equipa feminina do Guimarães vivido lá claro claro com uma data de meninas e há e uma coisa curiosa quero-te perguntar a equipa é muito diversa tem gente tem senhoras já com 30 e poucos certo tu estás com o que é com 17 17 e vi já se creio eu na mesma equipa já com 16 ou não aquilo é sénios mas consegue já ter ali meninas muito novinhas ou é de mim não tens ideia pois não ou estou a inventar eu sou das 3 mais novinhas das 3 meninas mais novas as outras 2 meninas são de 2006 como eu ok sim então se calhar foi na confusão que eu vi tanta coisa e realmente acabei por ver-te lá Guimarães ambiente balneário desculpa ambiente de treinos mais duro mais exigente os pergaminhos do clube do Guimarães marca achas que puxam mais por ti nem por isso o Anker é igual achas que é diferente só para falar futebol por já eu acho que é completamente diferente apesar de de eles estarem estarem ou terem estado num patamar muito similar porque lá está eu quando jogava no Lanck jogava na equipa B e que era a 2ª divisão e o Lanck a equipa feminina estava mesmo na 1ª divisão só que eles acabaram com a equipa B entretanto então aqui o Vitória está na 2ª divisão também como estava a equipa B do lado eu vi e então assim o 1º impacto é sempre é sempre uma coisa nova é um ambiente completamente diferente há um sentir o clube de uma forma muito vincada excepcional eu acho mesmo muito lá está é uma coisa completamente nova para mim que era ver um até porque eu faço esses calões faço sub-19 faço-100 é ver miúdas com idade ou mais novas algumas até a sentir aquilo a sentir o clube não tanto o jogar futebol claro muito o jogar futebol mas a camisola a camisola como era real pela camisola exato não era o nome não era o nome que elas tinham nas costas é o símbolo que elas carregavam é uma força de vontade completamente é uma casa assim certo que bom para ter uma noção todos os jogos antes do jogo começar nós cantamos o hino no balneário incrível é mesmo espetacular depois treinos treinos é acho que que tem uma intensidade diferente até porque o Vitória está a fazer uma aposta para a subida à Liga BPI e então há um objetivo de sermos melhores cada dia certo então ou seja acho que a nível competitivo o plantel tem muito mais características para brilhar para fazer ou seja tem um potencial certo certo ok olha eu tenho fraca noção confesso do futebol não do futebol tenho não pelo contrário o futebol sim feminino ou seja de como está não sei muito bem por exemplo perceber se o Guimarães é uma equipa grande não é grande pronto mas é uma equipa em termos nacionais equivalente do futebol masculino ou um quê ou um um pasto ferreira dirias ou ou um bocadinho acima ou já é da primeira da primeira liga não é da primeira liga mas o que é que dirias seria um pasto ferreira sei que o Boraga que é uma equipa incrível não é assim na região norte quem é que há acima acima do Guimarães segunda divisão sim e temos no baixo segunda divisão e não só temos o Boraga segunda divisão eu ponho as minhas mãos no fogo e digo que o Guimarães é a melhor equipa da segunda divisão sim e pelo menos o Zona Norte agora vem a segunda fase que é o apuramento campeão que lá está é disputar a subida para a Liga BPI em que já vai envolver o Benfica Sportings Bs claro os Bs exatamente sim mas mesmo assim é um nível de competição incrível completamente diferente sim até porque envolve miúdas com muito talento e muita e muita qualidade mesmo que preenchem muitas vezes as seleções dos colões mais jovens sim então pronto o Guimarães é um player um player mesmo claro se subir é outra coisa vai-se a jogar com o Benfica sim o Sporting e se era outro voo vamos ver vamos ver sim vamos ver ok vamos mudar um bocadito vamos falar contigo agora falamos da Ana futebol Ana aluna Ana pessoa Ana tu és boa aluna? sim acho que pode-se dizer sim uma das coisas que já me tinha na cabeça de te entrevistar tinha levado a entrevistar foi as tertúlias que o ano passado em geografia aconteceram e este ano espero que agora em janeiro comecemos novamente e embora as tua turma ou as meninas que estiveram lá participassem muito bem mas tu tinhas aquela aquela uma coisa assim quase que muito adulta de ponderar de quem tem experiência da vida de vai e bem vai e bem e eu lembro-me de uma intervenção qualquer a propósito de não sei que tema em que tu também nos traz esta faz-nos crescer o ir e vir essa responsabilidade tu és uma pessoa responsável ou és irresponsável qual foi a coisa mais irresponsável que já fizeste na vida nos últimos tempos tu fazes coisas irresponsáveis não não fazes eu acho que não acho que para a única pessoa para quem é ser responsável é para a minha mãe irresponsável é para a minha mãe porque eu acho que são mães são mães acho que sim então tu és uma pessoa muito responsável consegues ter tempo para isso tudo para futebol para ir e vir estudos a tua vida pessoal como é óbvio consegues conciliar ou às vezes isso simbolas eu tenho que ai se está dá cá a ver tem que abrandar não eu sou uma pessoa que ou anda ou não anda ou seja para mim eu tenho que ter o máximo de tempo ocupado o máximo de coisas para fazer que é para de uma certa forma fazer-me a mim desenvolver-me a mim achas que isso desenvolve sim acho que sim porque sim até porque tenho que ser uma pessoa muito mais organizada e dar uma versatilidade exatamente completamente diferente até porque lá está o facto de fazer muito esporte até porque não faço softball aqui na escola também jogo voleibol e badminton acho que não sei para me sentir bem comigo mesma e o facto de chegar ao fim e perceber bem eu tinha isto 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 e isto e consegui cumprir tudo acho que dá um alento diferente da coisa assim ok tu estruturas bem portanto geres ali um bocadinho os teus tempos e se consegues alcançar os objetivos portanto eu digo assim eu consigo fazer isto consegui fazer isto imagina ainda consegui estudar ainda consegui fazer isto e ainda as vê a minha mãe e já isso tudo era satisfatório é perceber que tu consegues é bom é muito bom insatisfatório ainda por cima uma pessoa eu considero uma pessoa muito ambiciosa isso quer dizer o que? isso quer dizer que o mau e eu na mesma palavra não concilia não concilia não pode ou seja eu tenho que tentar ser o melhor possível a tua ok mas isso não é perigoso por um lado quando depois se calhar um bocadinho do género e se não conseguir por alguma razão não é frustrante lidar com o não é fácil? já alguma vez lidaste com o não? ou és isso? eu acho que lidar com o não faz parte faz parte e como perder no jogo exatamente como perder no jogo e confesso que tenho muito mal a perder muito mal a perder então se calhar mas lá está o facto de ter perdido muitas vezes até porque já jogou futebol 5, 6 anos não tenho bem a certeza fez-me começar a perceber que há coisas que nós temos que valorizar e há outras que não devemos dar tanta importância e muitas vezes o não faz-nos crescer muito mais que eu sigo ensina o que é que vai mal o que é que podemos ser feitos bem para não perder não é? por exemplo às vezes há um azar sim ok então bom tu és uma pessoa assim muito determinada e veias para o futuro em termos académicos já há alguma coisinha assim que possas dizer que estás em humanidade estás no décimo segundo ano estás em desculpa que eu não sei sim a ciências econômicas ah sim economia excelente sim eu sei que estás no décimo segundo ano ok e então o que é que pretendes assim seguir ou é um ainda não pensaste não penso muitas vezes penso muitas vezes confesso até porque é óbvio acho que é normal qualquer pessoa que que é responsável e que claro e que quer alguma coisa ou que quer pelo menos fazer bem as coisas ok pensa de uma maneira ou de outra estou muito indecisa estou muito indecisa mas para já aquilo que provavelmente vai que me está a prender mais é a gestão a gestão ok isso acho que é uma boa opção não é sim eu vejo um bom gestor a ganhar muito a sério há lutas por médicos por ser médica ou por ser isto acho que é um segredo muito muito bem mal não é segredo é que a área da gestão santo Deus sim sim é verdade é verdade muito bem olha acho que é excelente trabalho é isso é determinada se calhar vais conseguir mesmo ainda vais mandar ir num banco numa empresa ou no Guimarães quem diz ou num grande clube vais fazer umas contratações fabulosas não há saber não sabemos olha então pronto assim para o ano então vais ter que conciliar um pouco essa tua vida profissional desculpa académica com essa tua vida desportiva vai ser mais complicado não é um bocadinho mais complicado provavelmente mas não queres abdicar futebol pronto achas que está em causa isso não acho que esteja em causa acho que eu tenho prioridades e se tiver que ser a sério se tiver que ser mas dificilmente até porque eu eu mesmo muito dificilmente abdico por por muita que seja dificuldade certo se eu estou fincada que é para ali é para ali é para ali é para ali e anda para a frente olha um último assunto eu tinha estes três no fundo falámos do futebol falámos um bocadinho de ti do teu percurso assim mais mais académico a tua personalidade um assunto assim mais social e eu queria ouvir a tua opinião dizes aquele caso que eu nem sei definir aquele caso lá dos jogadores da seleção espanhola tu deves ter acompanhado pelo menos tens e deves ter feito um juízo e tu és menina que já estás há uns anos neste mundo do futebol feminino qual é o limite? o que é que é o limite entre alguma coisa mais complicada e uma coisa que é normal sente-se alguma alguma vez sentiste isso ou percebeste isso os treinadores os preparadores achas que ali uma coisa assim muito confusa uma fronteira pouco nítida entre o que é ser profissional e alguma alguma pessoa assim com segundas intenções isso existe eu acho que isso é inevitável acho que é inevitável não existir é inevitável eu nunca eu nunca senti não sentiste nada disso nunca senti nada disso mas acho que inevitável é o termo não é o termo não é o termo tem razão não é o termo não sei mas é uma mas é achas que existe mas acho que existe efetivamente até porque corrige-me se eu estiver errada mas acho que o futebol feminino acaba por ser um elo que consegue ser mais fraco porque não é tão protegido percebe? ou seja o futebol feminino a comunidade das mulheres em geral não é? porque não é protegido no sentido de elas não conseguem ter tanta voz para se defender para de género é conseguir dizer assim isto aconteceu se calhar não é por aí não é por aí o que eu quero dizer é que há uma pelo menos na minha perspectiva há uma por exemplo isto que aconteceu na seleção espanhola nunca aconteceria no futebol masculino muito dificilmente aconteceria no futebol masculino até porque também já não é o primeiro caso e não vai ser o último mas no futebol masculino isto dificilmente aconteceria compreendido percebe o que eu quero dizer porque eu não eu não acho que nós não sejamos protegidas eu acho eu acho que somos lá está um elo como é que eu vou explicar? tenta eu acho que você que me está a interpretar mal mas somos por exemplo é o que eu digo um um homem nunca aconteceria isso porque há um apoderamento diferente percebe? da figura feminina estou a ver a ideia mas isto sempre foi assim por exemplo se calhar num outro emprego numa outra situação numa fábrica se calhar também por aí se calhar também poderia acontecer até porque é uma coisa que já vemos desde a história não é? já é uma coisa portanto deixa-me ver eu não sei assim eu vou dizer a minha opinião a minha opinião é esta e eu não quero parecer assim machista ou misógeno não sou de todo mas é a minha opinião como é que um rapaz uma pede um namoro ou começa com aquela coisinha em relação a uma rapariga não é às vezes com uma coisinha assim um toque não sei eu acho que isso pode acontecer claro que no futebol ou noutra situação qualquer quando se tem um papel tipo um treinador que sou superior e aproveito-me desse papel para alguma coisa a mais é claro que as jogadoras não vão reagir muito afinal outras são selecionadas mas ele é o treinador aquilo é normal não é normal mas caramba há situações em que também se calhar se exagera nem tudo é nem tudo é sim sim mas eu por acaso nesse caso não é claro que nós não sabemos aquilo que está por trás não sabemos aquilo que está por trás e até se até se se a jogadora e ele tinha um outro tipo de coisas não sabemos não sabemos o facto é que estando naquele naquele contexto não tendo a permissão dela não tinha que dizer não devia tê-lo feito não devia tê-lo feito exatamente a tua opinião até porque eu também até porque eu também não sou nada apologista de também não sou extremista digamos percebo pois é isso é isso não é por aí é mesmo o facto daquele contexto e haver lá está um apoderamento da figura feminina é o que eu acho estão a entender ok portanto é assim por onde passaste agora olhando dentro desta questão e por onde passaste sempre tudo cinco estrelas nunca houve assim cinco estrelas ok pronto muito bom assim mas é que é uma coisa que infelizmente se vai vendo volta e meia e cada vez mais e vão-se revelando as mulheres graças a Deus têm uma coragem maior ou uma voz maior isso é um facto olha há tanta coisa para falar mas isso já vai com quase meia hora certo meia horinha olha eu gostava de terminar aqui com uma mensagem uma mensagem a meninas desportivas que estejam um bocadinho como tu sobretudo meninas rapazes mas meninas o que é que tu que palavra que tu tens para dizer seja lá no futebol seja lá em outra modalidade qualquer que palavra que tu consegues transmitir quando se tem casa para conciliar estudos para conciliar futuro olhar para a frente às vezes alguém a chatear isto e aquilo que mensagem que tu dirias como é que se trabalha com isto tudo chega-se a casa fecha-se dorme-se e acabou o que fazer é enfrentar as coisas exatamente enfrentar as coisas é preciso sempre haver uma organização muito grande muita organização muita organização tempo para tudo dizer tempo para tudo eu posso lhe dizer que houve dias em que eu acabei de trabalho às quatro da manhã e no dia seguinte teve que que o apresentar e pronto e o facto de eu ter aquela vida muito atribulada fazer muitas vezes estar cansada nas aulas sem disposição mas eu sabia que eu estava a fazer aquilo por algum motivo compreendido e era exatamente exatamente ou seja aquilo não era insignificante para mim o futebol não era insignificante para mim e tinha essa significância que valia eu estar mais cansada percebe ou seja descolorar um bocadinho de mim descolorar um bocadinho de mim para em prol de mim ao mesmo tempo percebe o que eu quero dizer a ver a ideia porque claro abdicas uma parte tua para dares a outra mas isso é compensador não é? é isso ok olha Ana pronto foi uma entrevista fixe com curiosidades uma história uma história boa bonita e sabe falar nem como é morar se calhar uma gestora de topo e ao mesmo tempo quem sabe uma jogadora para ir fora para ir fora pronto vai obrigado tá bom obrigado por entrevista obrigado obrigado